Salve, rapaziada! Aê, o último vídeo que eu postei da atualização do Stamble Guys, vocês falaram que tiraram o bombado, a bula do Arte, a bula de Divara Bloco, então eu chamei um amigo meu pra nós testar isso aí a limpo. Vamos testar agora pra ver se realmente tiraram alguma coisa ou não. Aí vamos fazer esses testes aí e depois vou jogar com meus inscritos, obviamente, aquele 1 contra 32 que vocês tanto amam, tanto gostam. E bora que bora, rapaziada, let's go! Ah, e deixa o like. Ô, na real, rapaziada, tem como você se inscrever no meu canal reserva aí, que é meu canal de Blocks Fruits? Se puder, se não puder, tá tranquilo, rapaziada. O link tá aí na descrição. Calma aí que tem alguém me ligando, velho. Oxi. Alô! Opa, rei dos... rei dos cões? Mentira! Isso aí não é o melhor site pra comprar gift card personalizado pra colocar skin em qualquer jogo? Oxi, mas é claro que eu vou querer! Primeiro link na descrição? Ah, beleza, vou lá agora. Ah, rapaziada, bora testar aqui pra ver se esse negócio é verdade. Primeiramente, o que geral tava falando era do soco bombado. Falou que tiraram. Vamos confirmar aqui agora. Vai, Zayuri, que eu tô ligado que você é o rei do bombado, mano. É. Eu acho que não tiraram, velho. É, animação... É, não tiraram. Acabei... Agora descobri. Não tiraram, rapaziada. Outra burla que vocês falaram que foi embora, meteu marcha, foi o white, tá ligado? Eu tô vendo que tá um espacinho maior aqui, ou sempre foi assim? Não sei, velho. Dá pra fazer white aqui ainda, velho? Calma aí, rapaziada. Não, eu vou conseguir, rapaziada. Oxi! Ah, que é isso aqui? Que é isso aqui, velho? Eita, eu gritei, minha mãe tá dormindo. É 11 horas da noite, rapaziada. Ah, vou apanhar. Ah, e é sacanagem, pô. Não, mas será que tem como fazer um bug, tipo, pular antes, tá ligado? Bom, a do white é verdade, rapaziada. Agora vamos testar mais outra e eu já vou falando aqui. Vou ter que falar com a Scope ali, tá ligado? Que é o novo cara aí que tá no Istanbul Guys. Não tem condição os caras tirarem o white, velho. Como é que tira o white assim? E outra que vocês falaram é varabloco. Não sei se funciona ou não sei se tá funcionando. Pelo visto... Que é isso? E... Tiraram. Ah! Tiraram não, rapaziada. Tá tranquilo. É, tiraram só pro Zayuri ali, ó. Que ele não sabe o que vai fazer. Pra ele... Tiraram pra ele lá, galera. Aí, boa. É isso. Tá, mas o quê? Rafa, fiz esses bagulho e treka que eu acho que não tirou. Tenho que testar? Vou testar então. Se tirou, vou ficar chateado, hein, rapaziada. Se bem que eu errei esses dias. Não, não tirou. Vamos ver treka agora. Não, eu não tô enfermo já. Você viu que eu fiz uma brulha diferenciada. Eu pulei duas vezes no bloco. Essa aqui ninguém sabe. Essa aqui é minha, viu, rapaziada? Não funciona, não funciona. Mas foi eu que inventei. Ninguém fez. É, rapaziada. Pelo visto, é só isso aí que tiraram mesmo. O white. O Roma. Porque... Pra fazer o Roma, precisa do white. É, é só isso. E o... Como é? Calma, calma. Oxi! Por que não dá pra dar soco? Nossa, não tem como é cancelar a animação, rapaziada. Agora eu tô ferrado, moleque. Mano, 31 pessoas me focam, velho. Moleque, eu tomar um soco já era. Não levanto mais nunca. Ah, não gostei. Eu vou falar que cagaria lá de novo. Achamos mais uma sem querer, rapaziada. Sem querer não. Ele já tinha falado e eu fiz isso de propósito só pra... Só pra eu fazer, tá ligado? Tipo, me dá um soquinho aí. Ó, não tem como usar o soco, tá ligado? Ó lá, depois que parou, que deu pra usar. Então, rapaziada, já esquece aí, tá? Quando você tomar bombado, esquece. Aí, pra finalizar aqui o vídeo, rapaziada. O vídeo não, né? Porque vai continuar ainda. Esse aqui é só o começo. Porque eu já vou deixar o bom no começo, rapaziada. Pra vocês dizerem que eu sou um youtuber de tipo de qualidade. Aí eu vou tirar um x1 aqui com o Zayuri que eu vou amassar a cabeça dele. Não, era brincadeira. Era brincadeira, Zayuri. Era brincadeira. Não, é verdade, mas... Quer dizer... Ô, ganhei, ganhei, rapaziada. Ganhei, galera. Ganhei aqui, ó. Eu não queria ser desumilde, rapaziada. Vai saindo o quê, cara? Ô, calma aí, pô. Ah, não deu dash. Ai. Eu tô mais indo embora, tá, paizão? Opa, os dois. Tranquilo. Vai me dar bloc sim. Vai! Ih! Galera, minha avó acabou de puxar o fio da internet aqui. Caiu. Alô, Yuri, tá me ouvindo? Ele não tá me ouvindo, galera. Nossa, não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo, galera. Não sei o que aconteceu. Ai, ai. Agora vamos jogar umas partidinhas aqui, rapaziada. Com meus inscritos, que eles são brabos. Bora, rapaziada. Pra finalizar o vídeo aqui, já vi um super slide. E, rapaziada, esse começo aqui... Eu só coloquei mapa que eu não perco, tá ligado? Opa. Tô de boa. Tô de boa, galerinha. Relaxou. Eu só coloquei mapa que eu não perco, filho. Então, pode ficar tranquilo, rapaziada. Ó, o João aqui. Sai, João. Por favor, João. O João, cara. Rapaziada, agora são, tipo assim... 11 horas da noite, velho. 11 horas da noite. E o João tá aqui, mano. O João tá aqui, rapaziada. Eu mandei o código e falei, mano, acho que não vai ter ninguém online nessa hora. O primeiro cara que entrou foi o João, mano. Mano, não é possível, cara. Eu acho que ele mora na minha casa. Ele fala, não, o Lucão tá jogando agora? É agora que eu vou... O que é isso? O que esse cara fez? Achei que ele me mata de jeito. Não, o João deve ficar olhando o Discord assim, ó. Vai, Lucão. Manda código. Lucão, mande o código, Lucão. Que você vai ver o que eu vou fazer com você, Lucão. Manda o código. O João me ama, galera. Tá explicado. Olha lá. Ice Race de segunda. Toma aqui, toma. Let's go. Aqui ninguém me para, rapaziada. Tem um cara com o nome que é vermelho. Fã do Lucão. Ah, eu que sou seu fã, pô. Tá brincando? Mano, o meu jogo buga, rapaziada. Eu não perco porque, pô, eu sou ruim. Você viu, né? Você viu o que aconteceu com o meu jogo? Olha o João. Olha o João aqui, cara. Olha o João aqui, ó. Olha o João aqui, cara. O perro. Erraram o soquinho em mim ali. Beleza. Não tomar bolada, Lucão. Sai, João. Ah, mano. Opa, opa. Oxe, o que meu boneco tá fazendo? Meu boneco do nada pegou uma carreira, velho. Eu perdi por causa disso, velho. Por favor, vai, vai, boneco. Vai, boneco. Ih, ganhei. Ganhei. Ainda ganhei, rapaziada. E já vamos para a primeira final. Let's go. Cadê? O João veio? Ah, João. Você perdeu, né, João? Nossa. Ah, não perdeu não. Ele tá aqui. Ah, velho. O bom é que agora eu sei que o bombado não... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mano, o boneco não levanta, cara. Esse jogo tá uma merda. Bombardimento. Eu botei isso aqui, rapaziada? Porque eu acho que eu não perco nesse mapa aqui, velho. Quer dizer, não é que eu não perco. É que eu acho que o pessoal vai perder mais rápido que eu, tá ligado? Bom, nós vamos tirar a prova viva agora. Se eu perder mais rápido, nunca mais eu boto esse mapa na minha vida. Mas eu acho que não, rapaziada. Não tem como, mano. Olha lá, já morreu quatro, tá ligado? Aqui o pessoal pode ficar me socando quanto quiser, filho. Eu vou ficar aqui no meio. Ixi, me socando lá. Ele não vai ficar me socando não, rapaziada. Sai fora. Eu vou ficar aqui no meio. Olha lá, já foi sete embora. Ai, calmou. Hum, agora não tem como cancelar quando você tomar soco, né? Hum, ferrou, rapaziada. Tipo assim, se alguém te dar o soco e te empurrar, tá ligado? Já era, filho. Eita, tomei um bombadão. Ai, ganhei. Eu falei que eu ia ganhar esse mapa, velho. Confia, galera. Ah, duas vezes seguida é sacanagem, rapaziada. Eu não botei ela duas vezes seguida. Eu botei mapas aleatórios, tá ligado? Eu botei Bomberman, Lavaland. Lavaland eu botei, tipo, só pra se estressar mesmo, tá ligado, rapaziada? Porque, como, é meia-noite, velho. Meia-noite não. Onze horas é alguma coisa. Ai, eu botei só pra se estressar, velho. Porque eu tenho certeza que eu não vou ganhar no Lavaland. Calma, calmou, relaxou, rapaziada. Fica aqui. Não, me solta. Não, ó. Mano, coração não, velho. Enfia o coração dentro do... Hoje, porque tem uma sombra. O que é isso? É um skin? É um skin, rapaziada. Que skin da... Eu até perdi aqui, porque eu... Que skin da hora, velho. Ah, eu quero esse skin, gareana. Me dá esse skin pra... Mano, não dá pra cancelar o soco mais, galera. Que isso. Isso é muito ruim, papo reto. Tá. Eu só preciso que alguém perca ali, rapaziada. Pra eu conseguir ganhar ainda, velho. Porque eu aqui, vocês estão ligados que eu não erro, né? Vocês estão ligados que eu não erro isso aqui, ó. Sem transicar na água? Então, toma, então. Eu nunca consegui sem transicar na água, velho. Vem pra cá. Vem pra cá. Relaxou. Toma. Passou por cima aqui. Passou por baixo. Não. Não, por favor. Deixa eu ganhar, galera. Não, não. Vai, vai, boneco. Vai. Vai, vai. Ganhei, 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 ganhei. É. Quase perdi. Ai, Seway. Ô, rapaziada. Vocês poderiam, por favor, deixar o seu likezão pra nós? Ah, não poderia? Então tá bom, pô. Eu nem vou ficar triste mesmo. Ah, mano. Tá vendo? Toda hora alguém me trava, cara. Ó lá, o João. Eu sabia que ele me bater, velho. Eu sabia, mano. O João é o cara, rapaziada. Que ele, tipo assim, ele pode perder. Mas se ele me atrapalhar pra ele, tá valendo, tá ligado? Mas o que é isso? Ah, mano. Eu perdi por causa desse jogo bugado, cara. Sai da frente. Não, não perdi, não. Não perdi, não. Você tá maluco, cara? Aí, puta que pariu, cara. Que eu não perco nesse jogo. Bora, afinal. O João não tá aqui. Ganhei. Tá ganho. Tá ganho. Tá ganho. Não tem ninguém que me odeia aqui. Tá ligado? Então, dá pra eu ganhar. Porque é duas a uma, rapaziada. Ou o João me odeia, ou ele me ama. Papo reto. Ele e o Dungamers. Os dois, velho. Ou ele me ama muito, ou me odeia muito. Toma aqui. Calma. Que eu tenho a informação que ainda dá pra dar bombada, rapaziada. Então, o cara vai ficar pulando ali, ó. Achando que não dá pra dar bombada. Já, já ele toma o dele. Pode ficar tranquilo. Toma aqui, ó. E é bom que não tem como cancelar, velho. Quando o cara toma açúcar, então, tipo assim. Se eu dar um soco nele e empurrar, que já era. Sem coração. Pelo amor de Jesus Cristo. Vou pegar a burla aqui, então. Lau. É. O boneco não quer pular. Juan, Juan. Juan, meu amigo. Ai, se tomou bombations. Calma, rapaziada. Deixa eu levantar aqui. Obrigado. Toma aí na cara. Olha, ele vai perder por causa disso. Olha, olha. Olha ele caindo no laser. Tá, poxa. O bichinho voou lá. Palãojão, filho. Pisei na cabeça, humilhei. Quando pisa na cabeça, é humilhação. Vocês estão ligados, né? Ó. Ah. Ó o jogo bugando. Ó o jogo bugando, galera. Perdi aqui. Os caras vão me dar bloco. Ai, é raro. Ai, é raro. Por favor, não. Deixa eu levantar aí. Finalmente. Ah, eu sabia, mano. Eu sabia, mano. O cara vai ali. Ah. Sorte que eu não posso gritar, velho. Ah, veio uma lava-lândia, rapaziada. Aqui eu não vou durar um segundo, velho. Eu tenho certeza. Eu não vou durar um segundo, velho. Ainda mais agora que não tem como cancelar o suco, velho. Ó, já derrubei um também. Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Não. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Eu sabia. Não tem como. É impossível passar desse mapa, velho. E eu vou deixar. Eu vou continuar. Tô nem aí. Eu vou falar com a Garena, rapaziada. Por que eu fico falando Garena, né? Passei direto. Beleza. Ah, a rasteira travou. Ó, o João. Sabia. Eu sabia. Calmou. Aqui dá pra ganhar ainda, rapaziada. Ó, aqui dá pra ganhar ainda. É só não... Conta d'água. Ó o nick do cara. Conta de água. Ó lá, lembrei que eu tenho que pagar a conta d'água, rapaziada. Nossa, melhor nick, velho. Acabei de lembrar que eu tenho que pagar a conta d'água. Lucão sem banho? Ah, ainda bem que caiu. Você precisa... Mano, se caísse lá valendo, eu ia ficar boladão, tá? Agora é só eu ganhar aqui. Tá. O caminho mais curto é aqui, rapaziada. Que vai ser o seu... Isso aqui é sacanagem, rapaziada. Aqui eu perdi. Não existe a possibilidade de eu ganhar aqui, mas... Ó o João. Ó o João. Ó o João, velho. Ó o João, velho. Ó o João, cara. Olha o João, cara. Pega ele aqui agora. Olha isso, azotado. Toma. Toma aí, ó. Os dois. Fica... Fica pra trás aí. Será que alguém vai perder? Se alguém perder, eu consigo passar ainda, rapaziada. Ó o Super TikTok. Mano, olha o João, velho. O João, ele se matou pra me matar, cara. Meu Deus do céu, velho. Ô, o João me ama. Isso aqui não é ódio, não, rapaziada. Quando o cara odeia, tipo assim, o cara quer evitar a pessoa, tá ligado? Agora, quando o cara ama, quer sempre estar perto. Você tá vendo o João? Ele quer sempre estar do meu lado, velho. Vocês podem ver, mano. Quando eu menos esperar, ele tá do meu lado. Se eu olhar aqui pra trás agora, ele vai tá aqui, ó. Tá de mim assim, ó. É? Tu vai mandar o código, né? Tu vai mandar o código? Manda o código aí pra tu ver se eu não entro e te arrebento. Saideira, rapaziada. E vocês sabem que eu gosto de encerrar com chave de ouro, né? Então eu vou ganhar aqui. Ó, finalmente deu certo. O cara caiu já botando em mim, velho. E o João tava lá, esperando. Eu, no lugar certinho que eu ia cair. Não, vocês percebeu isso? No lugar certinho que eu ia cair, o João tava lá, parado. Como ele sabe que eu ia cair ali, não sei. Mas ele tava lá, paradinho. Bonitinho. Ô, o Lucão desviador de bolas. Ó o João ali, ó. Você viu que ele tenta me bater ali, né? Mas não conseguiu. Mas aí o pau conseguiu. Não apanha do João, mas apanha do pau. Calma que ainda dá pra ganhar, rapaziada. Ah, não dá mais. Do nada eu tomei uma rasteira. Será que os caras vão deixar eu ganhar? Vai deixar pico.